A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, que nos cumprimenta, é o pastor Valdenil do Ribeiro. Estamos, neste momento, reunidos e unidos em um só propósito para nós orarmos ao Senhor. Este é o momento de oração. Meu amigo, minha amiga, compartilhe esta oração, se inscreva no canal. Este é o canal da oração, é o canal do pastor Valdenil do Ribeiro. E neste momento eu quero orar com você. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas o Senhor Jesus, ele sabe, ele tem uma vitória pra você, tá? Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Olha, você que está no hospital, você que está passando um momento difícil na vida, você que está passando um momento de enfermidade, o Senhor Jesus garante a bênção, ele garante a vitória, ele tem um socorro pra você. Amado, o Senhor Jesus, ele está conosco, ele está com você. Você não está só, meu irmão. Minha irmã, Jesus está contigo, tá? Você que tem pensado que tudo acabou, que nada dá certo e que não tem mais jeito, olha, Jesus é a solução, tá? Eu estou sentindo a presença do Senhor Jesus agora. Aleluia! Eu quero orar por você neste momento, você que está triste, você que está angustiado, tudo que você faz dá errado, nada dá certo, né? Nada dá certo, tudo que você faz dá errado, o Senhor Jesus tem a vitória pra você, tá? Jesus quer mudar a tua história, você que ainda não entregou a sua vida pra Jesus, Jesus te ama, Jesus quer salvar a tua alma, Jesus tem um plano de salvação na sua vida, aí está escrito, meus amados, e respondendo em Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho da salvação, somente através de Jesus nós temos vida eterna. Vamos orar? Oremos ao Senhor, quero orar por você agora. Senhor meu Deus e meu Pai que estás nos céus. Pai querido, Senhor da glória, estamos reunidos, ó Deus. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor Deus, eu quero, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, ó Deus, por esse momento maravilhoso, por esse momento, meu Deus, de oração, Senhor. Ó Pai, há muitas pessoas que precisam de um socorro, ó Deus, há muitas pessoas sofrendo, mas antes, ó Deus, eu quero pedir a Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, perdoa minhas falhas, perdoa meus pecados, perdoa minhas transgressões. Senhor, me perdoa em nome de Jesus, eu estou na tua presença. Ó Deus, eu oro para as pessoas que estão doentes, eu oro para as pessoas, meu Pai, que estão em cima de uma cama. Senhor, cura os enfermos neste momento, cura as crianças que estão enfermas, crianças que estão com febre, crianças que estão vomitando, crianças que estão no hospital, crianças que não estão bem, Senhor Deus, estão precisando da cura da saúde. Cura essa criança, sara essa criança em nome de Jesus. Meu Deus, sara as enfermidades neste momento, cura esse homem, cura essa mulher, cura esse senhor, essa senhora, que está sentindo dores em todo o seu corpo, em nome de Jesus, diga enfermidade e saia. Saia, Espírito da enfermidade, em nome de Jesus. Meu Deus, onde tem uma pessoa doente, onde tem uma pessoa enferma, manifesta do poder da cura, Senhor, em nome de Jesus, eu digo doença, enfermidade e saia, em nome de Jesus. Meu Deus, manifesta do teu poder. Tu és, aleluia, o todo poderoso, tu és aquele que cura, tu és aquele que opera milagres, sinais e prodígios, porque esse evangelho é um evangelho de maravilhas, de poder, de unção e de libertação. Meu Deus, liberta as pessoas que são oprimidas, pessoas que estão no vício, pessoas que não conseguem deixar, meu Pai, o vício das drogas, o alcoolismo, ó Pai, a prostituição, o adultério, o roubo, meu Deus, toda obra maligna, saia, em nome de Jesus. Eu oro por libertação. Abençoa os irmãos presidiários. Liberta, meu Deus, cura a alma deles, salva, transforma, em nome de Jesus. Ó meu Deus, abençoa cada pessoa que está orando comigo agora. As pessoas que afastou da fé, as pessoas, meu Pai, que afastou do caminho do Senhor, traga de volta, meu Deus, restitui. Restitui esse homem. Meu Deus, essa mulher, esse jovem que afastou da fé, afastou do caminho do Senhor, meu Deus, ajuda essa pessoa a voltar para a tua presença. Em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que está fazendo propósito, meu Deus amado. Pessoa que está fazendo propósito, meu Deus, através da oração, meu Pai, que está fazendo votos com o Senhor. Ajuda, meu Deus, essa pessoa. Socorre, em nome de Jesus. Abre a porta de emprego, a porta que está fechada. Deus de poder, envia providência, meu Pai, na casa dessa pessoa. Meu Deus, envia providência no lar. Envia providência, meu Deus, financeira. Abençoa, meu Deus, essa casa. Está faltando tudo, meu Deus. Envia providência, envia o alimento. Envia o leite da criança, as fraldas. Cuida da criança, meu Pai. É, Deus, em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Senhor dos céus e da terra. Abençoa o lado, abençoa a família. Abençoa os casais, o casamento, meu Deus. Eu olho para o casamento. Satanás tem invertido contra o casamento. Tem casamentos que sabem da separação. Tem casamentos que já foram destruídos. restaura o casamento. Restitui, meu Deus. Restitui esse casamento. Em nome do Senhor Jesus, que haja restauração, meu Pai, neste lar. Que haja restauração desse casamento. Em nome de Jesus. Eu coloco nas tuas mãos. Que haja reconciliação, que haja perdão. Que haja restauração. Em nome de Jesus. Ó Pai, abençoa os motoristas, abençoa os caminhoneiros. Abençoa os taxistas, abençoa as pessoas que estão dirigindo. Que se encontram agora, ouvindo, Senhor, essa oração. As pessoas que estão assistindo agora, meu Deus, essa oração, meu Pai. Meu Deus, os motoristas de homens, os caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativos, os motoqueiros. Lembra do acidente, meu Pai. Abençoa todas as estradas brasileiras. Que os demônios, meu Pai, que haja nas estradas matando. Que saia em nome de Jesus. Não só no Brasil, mas em todas as nações. Meu Deus, meu Pai. Abençoa, meu Pai, todas as nações, meu Pai. Abençoa, meu Pai, todas as pessoas que estão orando comigo agora. Em longa distância. Meu Deus, onde tem uma pessoa precisando de um socorro, de uma resposta. Deus responde. Em nome de Jesus, liberta. Transforma. Faz o milagre acontecer. Abençoa, meu Pai. Onde está chegando a nossa voz. Onde essa oração está chegando. Visita essa pessoa. Meu Deus, opera o milagre. Aonde estiver uma obra maligna, eu digo, saia. Aonde estiver o mal, seu Deus. Um trabalho que foi feito. Está repreendido e desfeito. Em nome de Jesus. Toda obra maligna. Agora, saia em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, todas as pessoas que oram, que cramam. Abençoa todas as pessoas que parou para ouvir essa oração. Meu Deus, confirma a bênção, Pai. Alegre os corações tristes. Levando os caídos, fortalece os fracos. Meu Deus, em nome de Jesus. Venha confirmar a bênção. Venha confirmar a vitória. O livramento. Aleluia. Eu quero te louvar. Eu quero te agradecer por este momento tão especial. Eu estou sentindo a tua presença. Eu estou sentindo o Senhor, meu Pai. Eu estou sentindo a tua brisa, o refrigério na minha alma. Ó Deus, faça essa pessoa sentir esse refrigério também, essa paz. Eu estou sentindo uma paz tão maravilhosa. O Senhor está aqui nesse estúdio. O Senhor está indo ao encontro dessa pessoa. Pai, confirma a bênção. Confirma a vitória. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. E amém, Senhor Jesus. Meus queridos, minhas queridas. Deus abençoe você, tá? Valdemilton Ribeiro. Aleluia. É isso aí, eu mesmo. Olha. Deus abençoe. Toma posse da bênção e da vitória em nome de Jesus. Eu sou o pastor Valdemilton Ribeiro. Estou orando por você. Olha. Meia noite. Toda madrugada eu estou orando por você. Estou ao vivo na Rádio Ágape. Baixe o aplicativo no Play Store, tá? Para que você possa estar acompanhando a oração. Tá certo? Baixe e instale o nosso aplicativo pela Google Play Store. Procure por Rádio Ágape Bahia. Nosso logotipo é verde com letras brancas. Ou acesse www.radioagabe.net.br. E baixe nosso aplicativo pelo site. É isso aí. Baixe o aplicativo. Baixe o aplicativo da Rádio Ágape. E você vai estar orando comigo toda madrugada. A Rádio Ágape é a rádio da oração. Tá certo? É 24 horas. Oração, louvor e palavras. Gente, se inscreva no canal do pastor Valdirinho do Ribeiro. Esse é o canal da oração. Tá? Jesus está curando, está libertando. Através das orações. Se inscreva no canal. Tá? Compartilhe. Tá certo? Olha. Nos ajuda a divulgar a oração, o poder de Deus, a palavra de Deus. O nosso objetivo é orar por você. Tá certo? Deus abençoe. Muito obrigado. Eu agradeço a você que nos acompanhou. Muito obrigado. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Valdirinho do Ribeiro. Estou orando por você.